Bom dia, amigos do GPS 10, ou boa tarde, ou boa noite, como vocês estão? Pedro Henrique Marum aqui, num vídeo que na verdade é uma parceria com Gabriel Curti. Vocês vão ver mais Gabriel Curti do que a mim neste vídeo, que fala dos pilotos brasileiros mais próximos da Fórmula 1 e da Indy. A gente sabe, são duas escadarias diferentes, o Road to Indy lá nos Estados Unidos, todo o sistema de categorias satélite na Europa para chegar à Fórmula 1. O Brasil, novamente, não tem um piloto no Mundial de Fórmula 1. Até agora, na Indy, só tem um piloto confirmado, que é o Tony Canaan, só nos ovais, ele só conseguiu acordo, só conseguiu parte financeira até agora para fazer os ovais com a Foite. Então, a gente não sabe nem se nos mistos, se nas pistas de rua, a gente vai ter piloto brasileiro na Indy. O Gabriel Curti e eu fizemos um apanhado sobre esses caras que estão mais próximos. Aí, claro, em sua totalidade, pilotos jovens, pilotos com menos de 20 anos, ou um pouco mais de 20 anos, que ainda imaginam, vislumbram a possibilidade de disputar uma dessas duas categorias, as duas principais categorias de monopostos do mundo. Curta o canal, curta o vídeo e diz para a gente se a gente esqueceu de alguém, a gente deixou um nome de fora, a gente sempre quer ouvir o feedback de vocês. Fala, pessoal ligado no Grande Prêmio, tudo certo com vocês? Tudo jóia? Eu sou o Gabriel Curti. Eu vim falar sobre um tema complicado para o fã de automobilismo brasileiro, que é a falta de pilotos na Fórmula 1 e na Indy. Eu não vou aqui tentar explicar por que isso está acontecendo, nem trazer projeções para o futuro. Eu vou apresentar quem são os pilotos, os principais nomes que podem pintar na Fórmula 1 ou na Indy nos próximos anos. Eu fiz duas listinhas aqui, Fórmula 1 de um lado, Indy do outro. Aceito sugestões, inclusive, mas foram os nomes que me pareceram mais plausíveis para essas duas categorias. Lembrando que a Fórmula 1 não terá brasileiro mais uma vez em 2020. E a Indy, até o momento, tem só o Tony Canaan confirmado nos ovais com a Foyt. Fórmula 1, o nome que parece mais próximo é o do Sérgio Sete Câmara, porque é 21 anos, mineiro. O Sérgio já tem alguns anos de experiência na Fórmula 2, fez a melhor temporada dele na Fórmula 2 em 2019. Com a Danz, ele teve a vitória no final em Abu Dhabi. Ele é piloto de desenvolvimento da McLaren, então é um cargo importante, conquistou a superlicença. Então o Sérgio, que já andou sondando ali Indy, até falando bem da Fórmula E, ele esteve na lista da Dale Coyne como um possível piloto da equipe, mas enfim, é um piloto que está no caminho da Fórmula 1. A gente não sabe se vai chegar, mas ele está lá. Pietro Fittipaldi, 23 anos, vai correr de super fórmula em 2020, que é um campeonato muito complicado. Os pilotos ocidentais costumam ter bastante dificuldade na super fórmula. Então, se o Pietro conseguir um bom desempenho na super fórmula, vai ser muito importante para ele valorizar o passe, digamos assim. O Gasly foi um cara que andou muito bem por lá. Recentemente o Alex Palu andou muito bem no Japão e acabou ganhando uma vaga na Dale Coyne na Indy. O Pietro também já andou de Indy com a própria Dale Coyne. Fez o WEC, que ele sofreu aquele acidente muito feio em Spa. Fez o DTM em 2019. Desses, o DTM foi o que ele fez a temporada toda, teve lá seus momentos. Mas é a super fórmula realmente que vai ditar o que vai ser do futuro da carreira do Pietro. Se ele conseguir um bom resultado, eu realmente acho que o passe dele vai ser bem mais cotado. Terceiro nome, Pedro Piquet, é um cara que cresceu muito nos últimos anos, 21 anos. O Pedro Piquet é um piloto que teve muito sucesso no Brasil, correndo de Fórmula 3 Brasil, numa época que o grid não era dos mais fortes. Ele sobrou muito aqui e ficava aquela dúvida, será que ele é tudo isso mesmo? E aí, quando ele foi lá para fora, no começo ele teve dificuldade, Fórmula 3, europeia na época. Mas os últimos dois anos dele foram bem consistentes com a Trident na Fórmula 3, desculpa, na GP3. E esse ano, em 2019, na Fórmula 3, um rendimento consistente, acima do que o carro pode dar. A gente costuma falar que o Vips fez muito mais do que a Hightech pode oferecer. O Pedro também fez bem mais do que a Trident pode oferecer. Vai correr na Fórmula 2, 2020, pela Charus, que é um time médio, mas que dá condições para você brigar ali numa segunda corrida, fazer alguma coisa. E aí, quem sabe, com uma boa temporada agora, o Pedro consiga uma equipe ainda melhor para 2021 na Fórmula 2. E aí sim, pairar ali no radar, de fato, da Fórmula 1. Quarto nome é o Caio Colé. Tem 17 anos, vai correr mais uma temporada na Fórmula Renault. Ele é piloto do programa de jovens da Renault. Eu boto muita fé no Caio. Talvez ele seja, dos oito nobes que eu vou citar aqui, pelo menos por cima, o mais talentoso. Pelo menos o que mais me chama a atenção. Acho muito bom piloto. Foi um cartista brilhante. E a transição para o monoposto foi bem positiva. Ele foi campeão da Fórmula 4 francesa de cara. Essa temporada ele foi o melhor novato do campeonato da Fórmula Renault. E vai entrar em 2020 como, talvez, o principal favorito ao título da Fórmula Renault. Aí, caso venha, ele deve seguir os passos ali de Fórmula 3, Fórmula 2. Quem sabe Fórmula 1, mas é um piloto que promete muito. Bom, outro nome importante na ladeira aí, na Europa, é o Filipe Drogovic. O Drogovic teve uma temporada complicada na Fórmula 3. É claro, ele guiou pela Carlin, muito tradicional, mas a Carlin tinha um carro muito ruim. O Drogovic só fez oito pontos na temporada da Fórmula 3. Mas fez mais do que os dois pilotos que fizeram a temporada dele, a temporada 2019, junto com ele, na mesma equipe, dividindo o garagem. Então, ele foi o principal piloto da equipe. É muito difícil você julgar quando um piloto vai mal em categorias satélite, porque ainda mais do que nas categorias grandes, depende muito do carro que você tem. Então, por exemplo, na Fórmula 1 você tem o George Russell, você sabe que ele não vai fazer nada com a Williams, mas você consegue acompanhar durante o ano que ele é veloz, que ele é rápido, que ele entende o carro, que ele sabe lidar com aquilo tudo ali. É muito mais difícil acompanhar de fora nas categorias menores. A gente sabe que ele não teve um grande ano, mas a gente não sabe se ele teve um ano muito ruim, porque ele tinha um carro bem ruim e ele foi melhor que os companheiros. Mas ele ganhou a oportunidade de guiar pela MP na temporada 2020 da Fórmula 2. Ele foi o segundo brasileiro a ser confirmado nesse gris depois do Pedro Piquet. A MP ainda não divulgou quem vai ser o companheiro do Drogovic na temporada passada. A equipe não foi grande coisa, tinha lá o Jordan King e uma ave, Raghunathan. Nenhum dos dois deve continuar na categoria, não vai continuar na equipe, então a gente ainda não sabe quem vai ser o companheiro, mas o Drogovic tem aí a chance de dar um passo à frente na carreira e mostrar que aquela temporada difícil da Fórmula 3 foi fruto de um carro muito ruim, mais do que da incapacidade dele com relação à habilidade de pilotagem. E outro piloto que também vai subindo essa escadaria degrau a degrau é o Enzo Fittipaldi, irmão do Pietro. O Enzo disputou a Fórmula Regional na temporada 2019, ele está com 18 anos agora. A Fórmula Regional, ela é Fórmula 3 Regional, ela é meio que um degrau de entrada na Fórmula 3. Então, a gente já supunha que aqueles que fossem os melhores pilotos da Fórmula Regional fariam essa transição para a Fórmula 3 na temporada 2020. Foi o caso do Enzo, que foi vice-campeão, atrás lá do italiano, Veste. O Enzo, então, sobe para a Fórmula 3 com a HWA, que é uma equipe com ligações históricas com a Mercedes. Isso significa que o Enzo faz parte do guarda-chuva da Mercedes agora? Não! Ele segue como piloto da Academia de Desenvolvimento da Ferrari. Isso não muda. Mas a HWA tem, por exemplo, lá na Fórmula E, quem opera a equipe da Mercedes, equipe de fábrica da Mercedes, é a HWA. A HWA operou a equipe da Mercedes no DTM durante muitos anos. Então, existe essa conexão. Não deixa de ser interessante para um jovem piloto ele ser observado de perto, tanto pela Ferrari, que, repito, é quem trata-o como pupilo com a Academia de Desenvolvimento, e também pela Mercedes, que vai ter aí, certamente, as informações que desejar com relação aos pilotos da HWA na Fórmula 3. Então, é uma chance boa para ele seguindo em frente. Igor Fraga, 21 anos, está fazendo a Toyota Racing Series, que é aquele campeonato que acontece numa época em que nenhum campeonato acontece. Bom piloto, muito bom piloto de automobilismo virtual também, mas muito bom piloto também no automobilismo real. Correu aqui no Brasil, faz sucesso lá fora, fez assim como o Enzo Fittipaldi, a Fórmula Regional. O Igor Fraga foi o terceiro colocado no campeonato. É um cara que é legal ficar de olho nele. As histórias são muito boas, o cara que concilia o real e o virtual. E o Gianluca Petekoff, 16 anos, piloto da Academia da Ferrari, foi quinto colocado na Fórmula 4 alemã, um pouco abaixo do esperado, vice-campeão na Fórmula 4 italiana, um ótimo resultado. Ele só perdeu para o Dennis Hogger, que é um monstrinho do programa da Red Bull. Gianluca é outro cara que eu boto bastante fé. Acho que a temporada de 2019 dele não foi tão boa quanto ele pode produzir. Acho que ele pode mais do que isso. Junto com o Caio Colé, desses mais novinhos, é quem mais me chama a atenção também. Vamos torcer para que desses oito, alguns cheguem à Fórmula 1, quem sabe vários. Mas enfim, outros pilotos podem pintar também no caminho por aí, mudar de rota eventualmente. Enfim, vamos acompanhar o que esses caras vão fazer em 2020. E na Índia eu também separei uma listinha, porque também é uma situação que pode ficar sem piloto. O Lucas Cole é o primeiro nome, 21 anos. Não teve um bom primeiro ano de Indy Lights. O carro da Belarge também não era essas coisas. Mas o Lucas teve boa base ali na USF 2000, foi evoluindo com o passar dos anos, gaúcho. Eu acho que ele pode se recolocar aí no caminho da Índia para os próximos anos. O Dudu Barrichello, que é filho do homem, filho do Rubens, cresceu muito na USF 2000 em 2019, quando ele fez a mudança para a D-Force, uma equipe bem mais forte do que era a Miller-Vinatieri. Terminou o campeonato em 11º, mas em viés de alta, e vai para a Pabst, que é uma equipe excelente. Então ele tem boas chances em 2020 de começar a escalar esse Road to Indy para daqui a alguns anos chegar lá. Kiko Porto, 16 anos, vai fazer a estreia no Road to Indy. Fez uma Fórmula 4 brilhante, foi vice-campeão. Vai correr na D-Force, justamente a equipe que o Dudu terminou o campeonato de 2019. Pernambucano, o menino anda muito. Kiko Porto é uma ótima revelação, é um nome para a gente ficar de olho. A Bruna Tomazelli é uma incógnita, porque ela tem 22 anos, catarinense. Ótima pilota também, muito boa pilota. Mas ela vai correr na W Series, então a gente não sabe quanto que a Indy vai acabar saindo do radar dela. E eu anotei dois nomes aqui para fechar a lista, meio que num combo, porque eles ainda não estão no Road to Indy. O Arthur Leiste e o Gui Peixoto. Os dois foram muito bem na Fórmula 4. E a gente torce para que eles cheguem também no Road to Indy, e mais para cima, cheguem na Indy também. Quais são os nomes favoritos de vocês? Quais desses 13, 14 que eu citei, vão chegar lá? Eu esqueci de alguém? Me falem. A gente conversa nos comentários, tá bom? Beleza, pessoal? Gostaram do vídeo? Já convidei vocês a curtirem lá no começo. Convido de novo. Convido também a acompanhar a cobertura da Fórmula E. Primeira grande corrida da temporada agora no fim de semana, no sábado, no Chile, estarei capitaneando essa cobertura. Vai ter muita gente comigo, Natália De Vigo, Vitor Fazio, estão aí no fim de semana. Gabriel Curti segue nas merecidas férias. Daqui a algumas semanas vocês o verão novamente. No verão, lá de São Paulo, eu aqui no verão do Rio, já subando por causa desse calor absurdo. Grande abraço e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho